Você sabe o que é o ceratocone? Então, o ceratocone é uma alteração corneana que consiste em um afinamento de uma parte da córnea. Esse afinamento leva a um aumento de curvatura e esse aumento de curvatura leva a uma baixa divisão e distorção da imagem. Quais são as causas disso? Isso é uma alteração hereditária. Então temos que cuidar com história de paz, com baixa divisão, com astigmatismo irregular. Outra coisa que temos que ter atenção é para alergia ocular. Pessoas que têm coceira, prurida ocular, podem, pelo trauma mecânico, fazer, se tiver uma tendência, um desenvolvimento do ceratocone ou aumentar, desenvolver com maior intensidade. Para o diagnóstico, a gente vai considerar que seria o exame clínico, com algumas características que a gente consegue, durante a refração, perceber. E os exames fundamentais são os de imagem, que são a topografia e tomografia de córnea. Esses exames fazem um estudo do relevo corneano e com essas imagens a gente consegue chegar ao diagnóstico de ceratocone. Com relação ao tratamento, a gente pode conduzir o ceratocone em casos iniciais com óculos. Um óculos bem criterioso e regulado faz com que a visão melhore. Certamente uma associação com lentes de contato e essas lentes de contato rígidas, por ela entrar em contato com a córnea, ela melhora essa irregularidade e a visão fica bastante boa. Temos bons resultados. Existe um tratamento chamado cross-linking, que é o tratamento para a estabilidade do ceratocone. É uma aplicação de vitamina B, associado à irradiação de luz ultravioleta, que faz um endurecimento da córnea e faz com que estacione, com que não evolua o ceratocone. Existe também o implante dos anéis intrastromais. São anéis acrílicos que são colocados na periferia da córnea. Esses anéis funcionam melhor se implantados com o laser de fento segundo, que é o laser de corte. Esses anéis fazem um aplanamento central da córnea e melhoram essa irregularidade corneana e a visão melhora. Existe também, em casos mais avançados, o transplante de córnea, da qual se retira a parte central da córnea, onde tem a maior parte do problema. E também, utilizando o laser de corte, que é o laser de fento segundo, se pode colocar a córnea doadora e, sim, devolve a visão. Temos bons resultados com isso também.